Na tarde desse sábado 29 de junho, dia de São Pedro, a Escola Caique Professor Arino Ferreira Pinto abriu as portas para a comunidade participar da Festa Junina. Tudo foi preparado com muito carinho. Houve muitas brincadeiras, presença do rei e rainha da pipoca, muitas comidas e bebidas típicas e, é claro, a tradicional dança da quadrilha. Os alunos capricharam na apresentação. A festa contou também com uma apresentação da dupla Poços Caldenses, Giovanni Denilson. Nós tivemos esse maravilhoso show aqui hoje de brinquedos, de participação das famílias e como a comunidade está feliz com isso e nós também, toda a equipe de professores, funcionários do CAIC que estão trabalhando já há algum tempo para que essa festa hoje fosse o sucesso que está sendo. A comunidade estava pedindo por isso, a gente passou pela época da pandemia, ano passado não fizemos a festa aqui e estamos muito felizes. Queria agradecer aos amigos, às famílias pelo apoio. Os alunos e seus familiares que participaram da festa aprovaram a iniciativa e gostaram de tudo que foi preparado. Comida típica de festa junina é muito boa, eu gosto bastante. Eu vim fantasiado de caipira para causar no CAIC. Hoje eu vim toda bonita para ir no arranhado CAIC. Eu sou um nome muito importante para a escola também, para arrecadar dinheiro e para ajudar na escola também. Eu estou fantasiado de caipira que traem bolsa. Eu sou um nome muito legal e vou fazer cada... Eu sou um nome muito legal e eu não posso fazer isso? Eu sou um nome muito legal e também também é um nome muito legal.